Olá pessoal, então hoje eu tô aqui pra jogar um jogo NAVA Foco muito louco É o jogo que eu, oh my god Tô falando japonês Adorei também minha linha É um jogo muito louco que eu acabei de conhecer Nunca joguei, só disseram assim Pablo, joga Vou jogar Por que eu vou jogar? Porque entretenimento pessoal Mistralando fogo pessoal Fogo na mão pessoal Fogo na mão Fogo no cu Não, fogo no cu não Parou a brincadeira Vamos começar a jogar É... Happy World Não sei falar inglês NAVA Começando esse jogo Eu vou escolher o Happy Green Hill Vamo lá Play No Eu só sei que esse jogo é muito louco Eu vou escolher o cara aleijado Let's go, bitch Tá, como é que começa? É... Como é que começa, gente? Ah, comecei aqui um jogo louco Vai, vai Nino Vai Nino Cê tá conseguindo Sobe essa ladeira que eu acredito em você, meu Vai Sei nem o que é que tá acontecendo Pula Pula Pulou Ele pula, gente Pula, 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 pula Filho Pula E agora, o que que eu faço? Ah, saquei o seu esquema, cara Cê não vai mais me derrubar Sangue de Jesus tem poder Tem poder Tem poder O sangue Mano, e agora o que que eu faço? O cara tá sem cabeça Deus do céu Ah, o que que eu faço agora, gente? Ele não anda mais É, morri? E morreu Restate, meuzinho Aí, pessoal O entretenimento do pessoal Vamos pular aqui, eu vou rir Essa fase é muito chata Vai por cima Não desce por aí, filho Não desce por aí É, ele não quer meio que andar Esse jogo é muito agressivo Nunca jogue nisso Meu Deus do céu Meu Deus do céu Que jogo macabro Sinistro Louco De outro mundo Vamos para outra fase Porque essa fase não está dando para mim É muito difícil É muito louco Vamos esse Bus X-Train Let's go tonight Errou Ah, eu tô no carrinho Tô super protegida aqui Ah, não tô não, hein Tô super protegida Não tô não Perdi o meu Ai, perdi a cabeça também Perdi a cabeça Deus me livre Perdi o corpo Eu tô O osso Caindo Macabro esse negócio Olha, não podia melhorar Agora meu corpo tá explodindo Que chota, mano Tem que começar tudo de novo Jogo mais xoxotento Sai, sai desse carro Por favor, você vai morrer Então cai Agora eu vou fazer diferente Não vou descer por ali Ai, não Desci de novo Vou reiniciar Essa merda Vamos lá Tô andando bem aqui Mas só tenho a perna Para seguir A mamãe gritou Vai a puta E o que que aconteceu? Eu ganhei? Não Ganhei Ou não? Não BMX O pai com o filho é pecado O pai com o filho é pecado O filho tem que ser protegido O filho tem que ser protegido Protegido Já tô matando meu filho ali Vai, filho Vai, meu filho Você não quer matar seu filho O que? O filho tem que ser I'm not with you again Because it É... Vamos assistir os seus carinhosos agora? A situação tá difícil pra mim Ainda mais que tem uma criança envolvida no jogo Ai, meu filho ficou Meu Deus, volta, filho Volta Aê, consegui com cuidado Com cautela 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 E tem uma criança envolvida nisso daqui Eu tô matando meu filho Mas não tem problema não Meu Deus do céu Obstacle O que que é isso, mano? Vamos com cotó Ou com esse Com esse Subi 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 mais Sobe mais Desce Agas Agas Bora, filho Tá fraco você, hein? Aê, pá Sobe com cuidado Abaixa a cabeça Senão quebra Quebrou a perna Mas... Quebrou a outra perna Não tem problema também, não Opa, de novo De novo Eu tenho que pular aquilo Pra eu conseguir passar É a intenção Mas eu não tô conseguindo fazer isso Na verdade Minha perna tá pulando Ai, perninha pulante Esse foi o vídeo, galera Espero que vocês tenham gostado Eu acho que vocês perceberam Que eu não sei jogar nada Me segue no Instagram No Snapchat Que no Snapchat Eu sempre tô avisando Que vai ter vídeo novo pra vocês Comenta aí embaixo Qual estilo de vídeo que você gosta Que eu vou aderir E... Grande peço pra você E até o próximo vídeo